Estamos aqui na companhia da querida atriz Carolina Aguiar e num espetáculo tão sensível, tão impactante como esse, o Sr. Hamlet. Como é que esse espetáculo falou sobre a ação essa noite? É muito impressionante porque o texto do Hamlet está na cabeça da gente, de qualquer ator. E é lindo ver esse texto sendo falado pelo Robert França, que é um ativista, que é um ator, mas ele e em relação a tudo que ele vive no Brasil. Então a Dinamarca é Brasil. E com uma trilha sonora incrível e todas as frases do Hamlet sabem perfeitamente o tempo inteiro. É uma montagem que visa tantas outras camadas do Hamlet que eu nunca tinha visto. E é tão bonito como eles fazem porque vai virando um ritual. Vai virando um ritual que a dúvida do Hamlet entre morrer e pegar em armas vai vira ficando dilatada. E é muito emocionante o Hamlet. E o resto é silêncio, encontra um lugar realmente de fim de ritual. É muito bonito, silencia mesmo. E como essas dores são atemporais, atravessam o tempo. Obrigada, Eli. E como fala, cada palavra, nada continuou, nada... Ah, olha só. Muito impressionante, muito bonito esse trabalho. Muito obrigado, Carolina. Obrigada. Obrigada.